Oi gente, mais uma receita chegando no nosso canal e hoje eu vou ensinar para vocês uma pizza com massa de pão de forma super facinho, mas uma pizza com uma massa super diferente, dá para todo mundo fazer em casa são ingredientes que você tem ali na sua casa não é inscrito no canal, corre lá, já faz a inscrição, já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e não esquece de deixar o seu like para ajudar o nosso canal vamos para a receita? gente, para nossa pizza com massa de pão de forma, a gente vai precisar de duas fatias de pão de forma raladinhas você pega a parte mais fininha do ralo e vai passando o pão ali bem devagarzinho que ele vai virando uma farinha bem fininha vamos usar duas fatias, tá bom? e aqui vamos adicionar um ovo vamos misturar um pouquinho prontinho agora a gente vai adicionar uma caixinha de creme de leite aqui a gente vai adicionar também um pacotinho de 50 gramas aquele pacotinho de queijo ralado que a gente encontra no supermercado esse pacotinho a marca da sua preferência vamos adicionar e agora a gente vai misturar depois de bem misturadinho, a gente vai adicionar uma colher de café de fermento em pó e aqui é só misturar trabalho zero, gente! agora a gente vai colocar essa massinha numa forma de pizza que eu untei a minha forma com óleo e farinha vou colocar a massa aqui pra vocês verem gente, agora a gente vai despejar a massa e vai esparramar ela é bem homogênea assim mesmo você vai achar que a massa deu errado mas essa é a textura da nossa massa mesmo gente, massa já espalhadinha agora a gente vai levar pra assar em forno aquecido a 180 graus de 10 a 15 minutinhos vou levar a minha pra assar e volto com vocês gente, massa pronta a minha ficou exatamente 12 minutos no forno olha que linda que ela fica agora a gente vai rechear eu vou colocar aqui duas colheres de molho de tomate pronto aquele de sachezinho, sabe gente? vou colocar aqui ah, lembrando que eu não desliguei o meu forno, tá? eu deixei ele ligado pra manter o calor vou esparramar bem agora aqui eu vou adicionar uma xícara e meia de muzzarela raladinha ou picadinha a que você tiver aí, a que tiver mais fácil pra você gente, aqui é só uma sugestão de recheio, tá? mas vocês podem colocar o recheio que vocês preferirem essa massa, ela é super versátil ela fica gostosa com qualquer recheio esparramada eu vou pôr umas rodelas de tomate umas folhinhas de manjericão pra dar um toque especial a azeitona que não pode faltar e pra finalizar um pouquinho de orégano olha gente, que linda que ela ficou agora eu vou voltar ela pro forno que eu não desliguei o meu forno e vou deixar por mais 5 minutinhos pra derreter a nossa muzzarela vou levar a minha pro forno e volto com vocês gente, pizza pronta olha que linda que ela fica massa fininha agora vamos pra melhor parte é experimentar vamos lá? gente, agora vamos experimentar essa pizza já estou usando água na boca gente, muito fácil, né? muito fácil mesmo garanto que todos os ingredientes você tem aí na sua casa divino essa parte aqui eu tinha que grudar assim olha gente, que maravilha e não gruda deixa eu pegar essa leitona olha esse queijo não gruda nada na nossa assadeira massa fininha difícil missão, gente gente, uma massa incrível muito macia vale muito a pena fazer muito fácil a nossa pizza espero que vocês tenham gostado da receita dessa semana não esquece de deixar o seu like pra ajudar o nosso canal, hein? tchau gente até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto